Olá, no último Exame Nacional de Ensino Médio e também no programa de avaliação seriado Paz, daqui de Brasília, as escolas públicas de ensino médio apresentaram um desempenho tido por alguns até como surpreendente. Para analisar a qualidade do ensino nas escolas públicas, o Cidadania de hoje recebe o professor Glauco Silva, ele que é presidente do Conselho Escolar do Colégio Setor Oeste daqui de Brasília. Professor, bem-vindo ao programa Cidadania. O Paz, programa de avaliação seriada, obteve uma aprovação próxima de 50% de alunos oriundos de escolas públicas. O Enem em 2015 está trazendo um resultado também diferenciado. Isso é uma surpresa? É um acidente de percurso ou já é resultado de um trabalho mais longo? Isso é um processo. Na verdade, isso é um processo que já vem sendo programado já pelo governo federal, obviamente, e que está agora começando a surtir efeito. Não é só a política dos governos estaduais. Você tem um projeto do MEC que é no sentido de que as escolas públicas têm uma participação grande dentro das universidades. E o que consiste esse projeto? O que ele modifica dentro da sala de aula nas escolas de ensino médio? Uma coisa que está refletindo claramente nesse processo, inclusive do interesse do aluno de participar desses processos todos, de provas do Enem e outros tantos, é a ampliação dos campos, né? Os campos, os campings, né? Como as pessoas falam das universidades. Muitas universidades foram para o interior do país, inclusive. E isso tem refletido no interesse também daquelas pessoas de terem a universidade próxima e eu quero estudar ali. Então, isso tem acontecido realmente e os alunos têm se interessado. Esse fenômeno não é um fenômeno só de Brasília, não. Esse fenômeno tem ocorrido também no resto do país. O senhor diria, então, que o sonho de fazer uma universidade federal está deixando de ser utopia para muitos alunos de escola pública e que com essas novas universidades abertas passa a ser uma realidade, é isso? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Esse processo de cerca aí de... desde 2003 para cá, que é esse processo de expansão que foi feito pelo governo federal, nesse caso, fez com que o aluno de escola pública, ele se sentisse com toda a certeza de que ele poderia estar ali. E ele agora está aproveitando isso. Inclusive com algumas facilitações, né? Podemos dizer assim, porque é muito complicado você concorrer com um aluno de escola particular quando você pensar na questão da desigualdade social que tem no Brasil, né? Vamos imaginar que você concorrer com um aluno de escola particular que tem o dia inteiro para estudar com um aluno de escola pública, junto, dentro do mesmo certame, dentro das mesmas possibilidades, né? Você imaginar que esse menino de escola pública, ele tem que acordar de manhã cedo, muitas vezes. Cinco horas da manhã, quatro horas da manhã, como alunos meus fazem. Ele tem que trabalhar à tarde e ainda tem que se virar para fazer um reforço em algum outro horário, né? Então ele dorme tarde, acorda muito cedo e ainda tem outros afazeres que o aluno de escola particular normalmente não tem. Certo? Então foi importante também, para poder aproximar o aluno da possibilidade de entrar para uma escola pública, uma universidade pública, no caso, as cotas. Sem dúvida nenhuma, as cotas para a escola pública, elas foram muito responsáveis por essa mudança, né? Que está acontecendo nas universidades brasileiras. Aqui em Brasília, onde as escolas públicas, os alunos egressos das escolas públicas preencheram alguma coisa da ordem de 47% das vagas ofertadas pela Universidade de Brasília, teve quem dissesse que isso só aconteceu por conta das cotas e não pelo mérito do conhecimento. O senhor acredita que ainda há uma diferença de qualidade de aprendizado, de conhecimento entre o aluno da escola pública e o aluno da escola particular? Não, não. De maneira nenhuma. De conhecimento não tem. Até porque a formação dos professores de escola pública, isso daí são dados nacionais, né? Se você for pegar pela média dos professores que têm pós-graduação, isso vai dar cerca de 60%, 70%. No Nordeste, por exemplo, são 60%. Na rede pública? Na rede pública, que tem pós-graduação no Nordeste inteiro, pegando todos os estados do Nordeste, vai dar cerca de 60% dos professores que têm pós-graduação. E na rede particular vai cair para quanto? Na rede particular, eu acho que segue a mesma coisa, porque tem uma coisa interessante, né? Muito professor de escola pública tem que dar aula na escola particular também. Então, os professores da escola pública costumam ser os professores da escola particular, né? Então, não tem. Em termos de conhecimento, não. São todos qualificados, sem dúvida nenhuma. Em termos da qualidade do ensino, laboratório, tempo de dedicação de aula, reforço que acontece dentro das escolas, que é muito comum nas escolas particulares, hoje o aluno da escola pública, ele tem acesso a esse tipo de reforço, de ferramenta? Tem. Tem. Não só pelos professores. Eu posso aí falar de mim mesmo. Eu faço isso pela internet com eles, né? Eu trabalho muito com o Facebook, eu tiro dúvidas, eu faço tudo. Não só eu, mas muitos colegas fazem a mesma coisa, né? Fazem por outros mecanismos, como o novo aí, que é aquele Snapchat também, que a gente pode fazer a mesma coisa. Então, tem muitas ferramentas e aplicativos hoje que você pode usar fora do teu horário de trabalho, que você pode fazer esse reforço, fora os horários em que você tem coordenação diária, dentro das escolas, que é uma coisa obrigatória também, que nós fazemos. E tem uma outra coisa interessante, que é a própria organização da sociedade civil. Você tem pessoas que são voluntárias e que fazem cursinhos gratuitos para ajudar esses meninos. Aqui no DF, por exemplo, nós temos o GAUT, nós temos o Vestibular Cidadão também, temos vários outros projetos de ensino gratuito de reforço, que é cursinho, que eles fazem de forma voluntária. São alunos da universidade, da própria Universidade Brasília e outros tantos que têm esse interesse, que foram alunos de escola pública e estão querendo retribuir, que fazem esse tipo de coisa. E isso tudo é muito importante, somente para um aluno que tem dificuldade, como eu lhe disse, desde a hora que sai de casa para poder estudar. Agora, professor, o senhor falava no início que esse crescimento se deve, em parte, pela maior oferta de vagas nas universidades federais, mas essas vagas nas universidades federais poderiam estar sendo preenchidas por alunos egressos de colégios particulares. Internamente, na rede pública, não mudou nada em termos de metodologia, em termos de conteúdo, em termos de dinâmica de ensino, que permitiu esse empoderamento do aluno da escola pública e disputado de igual para igual dentro do Enem, dentro dos vestibulares? O que está acontecendo, o que eu tenho, inclusive eu tenho comentado isso com os colegas, inclusive pela internet também, que o que está acontecendo, eu acho que foi os professores deram um start, né? Não, a gente tem que realmente formar o aluno para a vida, sim, mas o nível superior também é educar para a vida. Você colocar um menino numa universidade pública, federal, que são as melhores universidades do país, isso é inegável, não estou aqui fazendo o demérito de nenhuma universidade particular, mas sem dúvida nenhuma as universidades federais são as melhores do país, né? Fora algumas estaduais aí que se destacam, principalmente no estado de São Paulo, mas elas são as melhores universidades do país, são as federais. Então, no momento que você dá a possibilidade desse menino poder sair de uma condição que ele tem de vida, né? Para poder ter acesso aos empregos de maior salário, que são os empregos de nível superior, sim, você está mudando a vida dessa pessoa, não está só mudando a vida do aluno, como você está mudando a vida da família. Muitos desses alunos de escola pública que estão agora, como eles falam assim, né? Bombando aí nessas universidades federais, eles estão mudando a vida das suas famílias. Eles são os primeiros... São os primeiros alunos a passar... Depois de gerações em gerações que terão acesso a uma universidade. Isso, e é arrepiante você ver a alegria dos pais, quando eles percebem isso, porque muitos pais não têm nem o ensino médio. Quando ele vê o filho dele formando no ensino médio, e depois indo para uma universidade, virando médico, advogado, né? E vários outros cursos, sim, todos são importantes, né? Isso é uma alegria para a família, sem dúvida nenhuma, principalmente para os pais, para os pais, né? Pai e mãe, que é fantástico. E isso abre espaço para que os outros parentes também tenham vontade de fazer essa mudança. Agora, professor, se nós pegarmos os dados do Enem de 2014, nós vamos constatar que, dentre as mil melhores escolas do Brasil, apenas 90 são públicas. Então, é uma grande minoria, né? Que tem uma qualidade que se equipara ao ensino hoje praticado pelas escolas particulares. Como explicar esse sucesso, então, da garotada? Posso contestar? Não, os números são oficiais. Sim, eu vou contestar pelos números oficiais. Porque uma coisa que tem acontecido, pelo que eu andei estudando, dos dados do Enem de 2014, que saiu recentemente, inclusive, esses dados, está lá na página do INEP, o INEP divulga isso. Tem uma coisa interessante, que eu, inclusive, eu vinha conversando com você mais cedo, que é você pegar 30 alunos, se você pegar por 30 alunos e por 90 alunos, essa diferença diminui muito. Explica melhor isso para a gente. Porque o INEP, ele dá os dados pela quantidade de alunos também, os melhores alunos das escolas. Os 30 melhores alunos. De todas as escolas privadas. Então, eles colocam 30 alunos, 90 alunos. E quando você pega 30 e 90, essa diferença, ela diminui consideravelmente. Mas ele avalia o quê? A pontuação do aluno? A pontuação do aluno, a média, a média da prova, de todas as provas do aluno. Essa distância entre a escola particular e a escola pública, ela diminui. Tem uma outra coisa que a gente tem que lembrar, que a maioria dos alunos que estão fazendo o ensino médio, eles estão na escola pública. Então, a quantidade de alunos na escola pública é muito maior. Então, obviamente que a média na escola pública vai cair, por conta dessa quantidade de alunos que nós temos. Já temos aí uma expectativa de qual é a proporção entre o Enem, dentro do Enem, das escolas públicas, das escolas particulares, que fatia das escolas públicas desse último Enem foi preenchida? Para eu lhe falar da minha escola, porque esses dados ainda vão ficar prontos, sem dúvida nenhuma, o INEP vai divulgar isso para o ano que vem, esses dados desse Enem agora de 2015, que eles fizeram. Eu posso pegar pela minha escola. Nós temos quase 300 alunos, mais ou menos por aí, e nós já temos na UNB quase 80 alunos. Então, ano passado, nós passamos na UNB 160 alunos. Então, mais da metade dos nossos alunos foram para a UNB. E como é que é o desempenho posterior desse aluno na universidade? Porque, principalmente em carreiras, como na área de exatas, na área de medicina, existem disciplinas que requerem uma base mais sólida, como a questão de cálculo, a questão de química, de biologia. O aluno da escola pública, ele tem uma dificuldade maior de seguir no curso na universidade, ou ele se nivela ou até ultrapassa e supera os colegas da escola particular? Isso é muito interessante você perguntar, porque a primeira universidade que fez isso foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles tinham feito esse tipo de levantamento e eles apresentaram uma pesquisa, inclusive acadêmica, mostrando que o desempenho dos alunos que vinham das cotas, os alunos da escola pública, no caso, era igual e, em muitos casos, superior ao aluno da vinda de escola particular. E os últimos dados que têm sido feitos pela Universidade Federal de Minas Gerais, pela Universidade de Brasília e outras universidades que têm feito esse levantamento, têm mostrado a mesma coisa, inclusive com desempenho maior. Na verdade, existe muito preconceito com alunos de escola pública, e isso, e o bom de vocês darem a sua oportunidade... É com aluno ou com a escola o preconceito? É o preconceito com o aluno e com a escola. É óbvio que a escola pública, ela precisa realmente, voltando a uma coisa que você me perguntou antes, ela precisa de uma estrutura melhor. Isso é necessário, é necessário um investimento em estrutura, porque nós precisamos de uma escola que tenha um laboratório decente, que tenha uma sala de informática decente. A gente precisa que um ambiente escolar seja com prédios que não tenham goteira, por exemplo. Precisa disso. Agora, eu tenho uma ideia que vem do professor Coutinho, que foi o professor que montou o setor oeste, que ele dizia, para um bom professor, ele precisa de quadro... Quadro negro. Quadro negro e giz em um aluno que queira aprender. E eu acredito nisso também. E os professores pararam, pelo que eu estou entendendo, eles estão parando, ou pararam, de ficar esperando que o governo conserte as escolas. Porque, basicamente, o que as escolas estão precisando, não é só do profissional, não. Elas estão precisando de infraestrutura. O senhor está falando de infraestrutura. Nós estamos vivendo hoje um momento de crise econômica no país, o desemprego aumentando. Aquele movimento que no passado, em anos recentes, aconteceu, de alunos da escola pública migrarem para a escola particular, tende agora a retornar. Mais gente procurando a escola pública, por questões econômicas e também por esses números que estão sendo apresentados, de bom desempenho e também a questão das cotas, que assegura uma fatia de vagas para os egressos das escolas públicas. A escola pública brasileira está preparada para receber mais gente? Ela tem essa estrutura? Isso está acontecendo. Você veja que com aquela confusão que teve em São Paulo, a gente teve uma coisa interessante. Eles lutaram lá para poder manter as suas escolas, não ter fechamento de escola. Não quero nem entrar na parte política disso. Mas a questão é, hoje as escolas estão superlotadas. O que você tem de dados que você tem lido hoje sobre o que está acontecendo em São Paulo é que as escolas estão com superlotação de alunos. Por que será que está tendo essa superlotação de alunos? Será que a escola pública é ruim realmente ou as pessoas estão descobrindo que ela não é ruim? Eu acredito na segunda hipótese. Eles estão descobrindo que a escola pública não é ruim. O que precisa, o que precisa realmente é que o governo comece a fazer as coisas que ele tem que fazer. Eu não estou falando do governo federal, não. Eu estou falando dos governos estaduais. Até porque o ensino médio é a responsabilidade de cada um dos estados. Exatamente. O governo federal tem algumas escolas de ensino médio e os governos municipais, alguns têm algumas escolas de ensino médio, mas isso é muito incipiente. É, mas pela Constituição, a responsabilidade é do governo de estados. Sempre, no caso de Brasília e aqui, no caso do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal. Agora, essa responsabilidade constitucional que nós estamos falando, ela implica também definição de currículos. Existe uma linha de orientação nacional, mas o formato final do currículo, do ensino médio, cada estado define. O senhor identifica hoje uma disparidade muito grande de estado a estado? Tem estados que têm currículos muito melhores, que favoreçam o aluno, ou outros que o currículo fica naquela coisa mínima e necessária, naquela grade mínima e necessária? Veja, no caso da escola pública, nós não temos esse problema, não, porque nós temos o livro didático, que acaba que nivela, né, esse tipo de conhecimento para todos os alunos do país inteiro. Mas o livro didático, ele é uma opção de escola a escola, não é isso? Sem dúvida nenhuma, mas, por exemplo, na área de sociologia, nós temos, geralmente, se apresentam dois livros, três livros. Então, a diferença não é muito grande nesse sentido, até porque o conteúdo dos livros também não é muito diferente, não. muda a abordagem, de alguma forma, muda a abordagem, mas os temas contidos nos livros não são muito diferenciados, não. O que a gente cobra mais do Estado, no caso, é que ele dê alternativa para que a gente não fique só no livro didático, que a gente tenha mais autonomia, né, para que a gente possa aplicar determinados conhecimentos que vão complementar o livro didático. Por exemplo? Por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar com meus alunos todos os temas que caíram na redação de todas as provas aqui. Trabalhar previamente? Previamente. Eles leram, inclusive, Simone de Beauvoir, para você ter uma ideia que foi uma grande discussão depois do Enem. Mas eles leram, né? Eles leram o Segundo Sexo, que é o livro dela, que caiu na prova do Enem, né, que é o livro mais importante dela, inclusive. Então, eles leram, eles chegaram nessa prova, tendo feito uma redação, para mim, exatamente sobre o tema que caiu no Enem. Foi uma coisa que, inclusive, eu fiquei muito surpreso, porque eu estava esperando que fosse cair a questão da mulher, por conta de tudo. Você que trabalha aqui no Senado, você sabe que teve uma CPI, né, que percutiu muito. Era o tema que estava na conjuntura, né? Estava dentro da conjuntura. Então, eu achava e acreditava que isso fosse cair uma hora, né, o Enem, porque o Enem tem uma preocupação com os direitos humanos. A prova do Enem, na área de humanas e redação em português, ela é voltada para os direitos humanos. Então, qualquer tema relacionado aos direitos humanos, ela poderia ter caído. E, dessa vez, caiu a questão da violência contra a mulher. Muito bom isso. Eu acho super importante se discutir. Mas essa liberdade, vamos dizer assim, de definir seu programa de ensino, ela não é uma constante em todas as escolas, em todos os estados? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Infelizmente, ainda não é. O que nós esperamos é que isso aconteça. Porque na hora que isso acontecer, que a gente puder ter, entender que a escola pública é laica e que a gente pode trabalhar essa laicidade, podendo trabalhar todo o conhecimento que a universidade nos traz, inclusive, né, assim a coisa vai explodir aí, vai ser mais difícil ainda. Porque os alunos de escola pública não estão passando só pelas cotas. Isso é um erro de avaliação. Os alunos de escola pública estão passando também fora das cotas, porque tem aluno que não participa das cotas. Então, a tendência é não ser só 50% das vagas para a escola pública. Essas vagas, elas vão começar a aumentar, quer dizer, vão passar mais. Porque a meta do governo federal é que as universidades abriguem, pelo menos, em 50% das vagas ofertadas, alunos das escolas públicas. O senhor acha que isso passa? Eu acho que isso vai passar. Eu acho que com o tempo, como, obviamente, os alunos, pelos dados todos, os alunos, em sua grande maioria, estão nas públicas, é normal que isso vá acontecer, né, porque é aquela velha história. Na hora que os alunos perceberem que a escola dá condição para que ele passe nos cursos que eles estão querendo, todos os cursos, seja na área, desde a área de exatas lá, química, né, até direito, relações internacionais. Eles vão participar, seja nas cotas, seja fora das cotas, eles vão participar. Isso significa dizer que as cotas, a um prazo bem curto, poderiam ser revistas? Mas essa é a intenção, né? A intenção das cotas sempre foi que se reavaliasse no futuro e que ela, por si só, ela acabasse. Professor, a gente está chegando ao final do nosso programa. Que conselho você dá ao aluno de escola pública, também da escola particular, que está se preparando aí para os vestibulares que virão? Eu continuo falando o que eu falo para os meus alunos, estudem. Porque o que importa é isso, né? Não tem mágica, né? Não, nós vivemos na era do conhecimento, cada vez mais, né? O mundo está mudando, o mundo está deixando de ser industrial para passar a ser na área de serviço. Então, é necessário o conhecimento. As pessoas, se não tiverem conhecimento, elas vão ficar perdidas no tempo. Eu agradeço a presença aqui no programa Cidadania. Esse foi o professor Glauco Silva. Ele que é presidente do Conselho Escolar do Colégio Setor Oeste daqui de Brasília, uma escola de ensino médio que teve um excelente desempenho no vestibular e no Enem. O tema dele é bater com a gente, a qualidade do ensino nas escolas públicas. Se você quiser comentar esse tema, telefone 0800-612211, a ligação é gratuita. Ou então entre na nossa página na internet, www.senado.leg.br.tv. Até um próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho